Dentro do pacote de benefícios flagrantemente regulares que vem distribuindo, o governo Bolsonaro vai liberar na próxima terça-feira as duas primeiras parcelas do vale de mil reais para caminhoneiros autônomos de todo o país. O benefício, que só vai até dezembro, será pago inclusive a motoristas infratores que cometeram infrações gravíssimas nos 12 últimos meses. Para receber o auxílio, basta ter sido cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até 31 de maio passado e estar com o CPF regular. Não há ligação com o Cadastro de Bons Condutores, que reúne motoristas que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses. Portanto, podem vir a ser beneficiados mesmo caminhoneiros que tiverem dirigido alcoolizados ou que estejam com exame toxicológico atrasado. Portanto, podem vir a ser beneficiado, que estão em torno de um corpo. Portanto, pode vir, a ser beneficiados mesmo.